Olá pessoal beleza bem-vindos aí de volta para mais um capítulo bônus galera desse jogo aqui dessa vez a gente vai fazer algo bem legal está aqui galera ó a gente vai remover essa bolha daqui galera e para isso a gente precisa fazer algumas coisas aqui nessa trilha que é o seguinte a gente temos que virar um suíte por exemplo também esse é o primeiro nessa parte aqui galera a gente vai acender o poste tá vendo aqui ó certo o segundo vai estar exatamente aqui consegue ver a pontinha dele ali ó ok acendemos aqui o terceiro galera vai estar aqui em cima para isso a opção do porco certo e vamos girar acendeu as luzes aqui beleza fala いugger Weilソ ativou ainda está dormindo aqui e é e não é aqui deixa eu ver sim Música E aí E aí a O aqui ó tá vendo aqui ó acendeu acendeu aqui também e tem mais uma aqui galera ó escondido de aqui em cima ó tá certo o 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